E aí rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Aqui quem fala sou eu, Emerson do canal Emerson Weasley Gente, hoje eu vou explicar pra vocês essa polêmica envolvendo Ana Catarina e Rick Bandeira Mas antes de ir, eu gostaria de falar pra vocês que todos os vídeos que eu posto aqui no meu canal Eu não expresso nenhuma opinião, mas diante desse caso eu vou expressar a minha opinião Mas eu vou logo pedindo desculpa pra vocês se eu falar algo demais Então roda a vinheta e vamos explicar isso tudo agora pra vocês Gente, antes de começar o vídeo eu gostaria de deixar uma coisa bem clara aqui pra todos vocês Eu não tenho nada contra a Ana Catarina, muito menos ao Rick Bandeira Mas eu acho que tem certas coisas que a gente não pode falar nas redes sociais Tem gente que usa as redes sociais e sai colocando a merda que quiser sem pensar no próximo E depois que eu falar isso pra vocês aqui, esse assunto, eu vou expressar a minha opinião, ok? Então vamos lá explicar isso tudo pra vocês Gente, o que acontece é que Nininha Problemática postou uma foto em suas redes sociais Pra quem não conhece, a Nininha Problemática é homossexual lá de Salvador Nada contra os homossexuais, tá gente? Então, e nessa foto o Rick Bandeira comentou a seguinte frase Indica pra Ana Catarina onde foi que você comprou essas laces Pois as delas são podres Vou deixar aqui o print do Rick Bandeira falando isso, vamos lá E como o caso tomou várias repercussões nas redes sociais O Rick fez um vídeo falando sobre o caso Vamos lá o vídeo dele falando Acho as perucas que a menina usa Acho podre mesmo, minha gente Agora a gente não pode comentar essas coisas no Instagram, não É brincadeira Eu já apaguei meu comentário Só que eu já saí uns três coisas de fofoca Minha gente, e só pra constar, viu Eu tenho músicas de Ana Catarina Duas só Duas músicas de Ana Catarina No meu celular Eu ouço as músicas dela E logo depois também A Ana Catarina deixou um vídeo explicando também todo o assunto Vamos lá Eu me sinto bem E a gente não pode usar uma coisa pra agradar a todos A gente tem que nos agradar em primeiro lugar Como eu tô satisfeita E feliz Quem quiser falar mal Que fale Também logo depois Iago Danadinho Deixou uma explicação Sobre o caso Vamos lá Minha família é o seguinte Eu ia deixar até esse assunto quieto de boa Mas porra, tá foda de verdade Complicado Que teve um babaco, um otário Que foi falar merda, né Um otário que foi falar merda Do comentário lá Como todos sabem, Diana E porra, velho Eu fico chateado com essas coisas, tá ligado, velho Que um merda desse parece que só quer Ibope Polêmica E porra, é foda, velho Quem vai entender da cabeça dessas pessoas, né O ser humano tá cada vez Conseguindo se superar, velho De verdade, velho Porque é complicado demais essas coisas, velho Porra, quando vocês foram comentar lá Se ponha no lugar Da pessoa, tá ligado Que vocês tão falando mal Se vocês têm sua opinião Guarde pra você, seu otário Se você for uma merda dessa Guarde pra você, tá entendendo Não chegar no Instagram E comentar lá uma merda daquela A menina só tem 16 anos Ela correria batalhador Então, gente Sinceramente Eu acho essa atitude Do Rick Bandeira Desnecessária Um comentário desse Com uma pessoa que nem é ele Uma pessoa pública Falar isso de outra pessoa pública Isso é desnecessário E ainda mais Que a Ana Catarina Só tem 16 anos Isso mesmo 16 anos A Ana Catarina ainda é uma criança E esse tipo de comentário Pode levar a pessoa Até uma depressão Ou até outros casos Mais graves que nós sabemos Por quê? Uma pessoa de 16 anos, gente Ainda é criança E tipo Ela sofrendo esse tipo de pressão Ela pode vir Pegar uma depressão E querer se matar E aí Quem seria o culpado? Hã? E gente Deixa eu fazer uma pergunta A cada um de vocês Que assiste meus vídeos Que tá assistindo esse vídeo Nesse exato momento Se fosse uma mãe sua Se fosse uma irmã Um sobrinho Alguma coisa assim Um índice bem próximo Você ia gostar? Claro que ninguém ia gostar Por exemplo Você tem um filho Coloca ele na escola Aí chega lá Uma professora Ou algo assim Vai lá e faz uma crítica dessa Eu acho que ninguém Ia gostar de uma situação dessa Então Eu acho essa situação do Rick aí, velho É uma pessoa que nem ele É uma pessoa que tem fã Tem um grande público Acho que isso é desnecessário Ele não precisava Falar exatamente isso Porque isso é uma merda Falar a verdade Isso é uma merda Falar uma situação dessa Eu particularmente Sou contra essa atitude dele Eu achei isso ridículo mesmo Ridículo mesmo De certeza Achei ridículo Porque eu acho que assim Se ele tem a opinião dele Eu acho que ele deveria Mesmo ficar pra ele Como disse Iago Donadinho Eu acho que ele não precisava Vim a público Falar aquilo Porque assim Acaba machucando a pessoa, velho E assim A pessoa fica muito triste Com essa situação Sendo que assim Ana Catarina É reconhecida hoje em dia Em todo o Brasil Então assim Quando a pessoa É reconhecida em todo o Brasil Acaba que ela pode sim Virar motivo de chacota Para as pessoas As pessoas podem chegar no show Zoar ela Ainda mais sabendo Que ele falou uma coisa dessa Então Rick É assim Pô, você deveria vir a público E pedir uma desculpa Assim bem mais séria Pra ela, velho Porque ela pode até Vim a público Desculpar Porque é uma pessoa pública Agora assim A mágoa ficou dentro dela Eu mesmo particularmente Eu não perdoaria Uma situação dessa Mas assim Cabe a cada pessoa E assim Eu acho que o Rick Deveria ir lá E pedir desculpa A Ana Catarina Porque essa atitude Que ele fez Foi muito feia E ridícula Agora Eu quero ouvir a opinião De cada um de vocês O que vocês acharam Dessa situação do Rick Vocês acham que ele está certo Ou que ele está errado Eu gostaria que vocês comentassem aqui O que vocês acham Bem gente Eu gostaria de pedir A cada um de vocês Que se inscrevesse no canal E ativasse as notificações Porque quase todos os dias Eu estou postando Um vídeo novo aqui Sobre a rocha E a rocha dele Então é isso aí gente Eu acho que o Rick Pegou bem mal Pra ele Porque essa situação Que ele expôs A Ana Catarina Foi desnecessária Eu não gostei mesmo E aí fica o meu ponto de vista Adiante do caso Mas espero ouvir a opinião De cada um de vocês Que vocês que assistem Meus vídeos De vocês que sabem De cada coisa Então eu deixei minha opinião Espero Se eu tiver falado demais Eu peço desculpa A cada um de vocês Mas eu falei isso Porque eu achei Essa atitude do Rick Muito feia mesmo Então foi isso galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixem aquele like Pra ajudar o canal E aí estamos juntos E até o próximo vídeo E aí Tchau.